História do Minê Aos e lá do rão Conabá E trânia de mim e bem Viu ou não Mãe beijão Se a noite na fã tem O ídã morre Aos e lá do rão O ídã lalatã Mãe sasing na fã tem Aos e lá do rão Aloha Aos e bulatã Tamba dito Doven O ídã lós Doven O ídã lós Doven Buat nebeliu ona Lelika odiú malu Fulim amai Itamori Samutu O ídã lós O ídã lós O ídã lós Doven Doven O ídã lós Doven O ídã lós Doven Doven O ídã lós Doven 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 O ídã lós Doven O ídã lós Doven 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 O ídã lós Doven O ídã lós Doven O ídã lós Doven 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 Legenda Adriana Zanotto